Olá a todos, eu sou a Prof. Ari e estamos aqui para mais uma aula de História Contemporânea, História Internacional. Hoje, nessa aula 16, nós vamos falar sobre os conflitos contemporâneos na região do Oriente Médio, tá? Quando eu digo contemporâneos, seriam na casa dos 50 anos, nos últimos 50 anos e principalmente no que concerne as últimas décadas, tá? Que a ideia é entender qual é a conjuntura atual na região no âmbito geográfico, político, econômico e historiográfico. Bem, a região que a gente entende enquanto Oriente Médio está na área oeste do continente asiático, conhecida como Ásia Ocidental. É uma região que contempla quase 7 milhões de quilômetros quadrados e com uma população de mais de 250 milhões de habitantes, ou seja, é uma área extensa e que engloba 15 países nessa listagem aqui que eu estou mostrando nos slides para vocês. O principal recurso econômico, ou seja, o que faz com que a sua economia seja caracterizada, com certeza é a produção de petróleo. É a região onde há a maior concentração mundial de petróleo. Aproximadamente é 65% de todo o petróleo consumido no mundo. E essa questão do petróleo caracteriza não só o fator econômico da região, mas também os fatores políticos. Como, por exemplo, em 1960, que foi criado um cartel dos produtores de petróleo, que é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Outro fator que é predominante na região, com certeza, é a religião, em que mais de 90% da população é da religião muçulmana, sendo que é dividido principalmente em duas seitas, os sunitas e os xiitas, seitas que surgiram após a morte do profeta Maomé, que é considerado o principal profeta, a principal figura religiosa dos muçulmanos. Mas, além disso, na região, há mais de 10 milhões de cristãos. É um cristianismo voltado para as igrejas árabes. E também existem mais de 6 milhões de judeus, principalmente na região de Israel. O ente médio é, com certeza, das áreas com mais conflitos no mundo todo. E quando eu digo de conflitos, engloba tanto conflitos militares, bélicos, quanto conflitos mais ideológicos. E a origem desses conflitos tem a ver com questão geográfica, mas também com questões culturais e religiosas. Hoje, na modernidade, existem diversas motivações para os conflitos existentes. Algumas motivações já vêm de milênios, tem um contexto histórico longínquo. E outras são determinadas por fatores econômicos mais modernos, justamente pela produção de petróleo, que é algo que faz com que a região seja muito visada pelo mundo todo, seja visada por outros países, por outros estados. Um conflito que se estende há muitos séculos, com certeza, é o conflito entre árabes e israelenses. O que acontece? No século I da era cristã, teve um movimento de judeus que estavam enfrentando muita discriminação, muita perseguição, e o território que já tinha sido ocupado também por outros povos e que já continha ali o povo judeu, tem uma disputa desde então de quem seriam os donos daquele território. Se seriam os judeus ou se seriam os árabes. Então, é um conflito que vem se estendendo desde então e ainda não tem aí um acordo, uma resolução. Então, seria esse pedaço aqui com a cor diferenciada, que tem essa mistura de povos, e principalmente esse pedacinho aqui, que seria a faixa de Gaza, que com certeza é o ponto alto desses conflitos. É uma região que teve um domínio britânico por muito tempo, e nesse período do domínio britânico foi permitido compra de terras na Palestina pelos judeus que tivessem condição financeira para tanto, e foi um meio de iniciar uma reocupação da região. Então, foi um momento, um movimento de imigração de judeus para a região que é chamada de Terra Santa, na região de Jerusalém. Mas, após a Primeira Guerra Mundial, mesmo com o comprometimento, o auxílio dos ingleses, auxiliar os judeus, a construir um Estado livre e independente dentro do território palestino, foi visto como um processo de enfraquecimento do mundo árabe, que já vinha conquistando vantagens econômicas naquela região. Então, esse processo dos judeus migrando para a Palestina foi onde potencializou todos esses conflitos. porque diferenças ideológicas, religiosas e culturais estavam compartilhando o mesmo território e nenhuma das partes estava disposta a recuar ou em fazer algum tipo de acordo. E a ONU, desde a sua Constituição, procurou desenvolver estratégias e sugestões para esses conflitos no Oriente Médio como um todo e também nessa região da Palestina. mas sem conseguir muitas vitórias, sem conseguir muitos resultados com isso. Aí, em 1947, logo depois da Segunda Guerra, a ONU estabeleceu a divisão território palestino de 57% para 43%. Então, os judeus ocupariam 57% do território e os palestinos ocupariam os 43% restantes. E, do lado palestino, para defender os seus interesses, principalmente da criação de um Estado autônomo, foi criada a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Ela foi criada em 1964 pelo líder palestino, Yasser Arafat, mas era uma organização com um viés armamentista e também terrorista, visando destruir o lado que seria território de Israel para que a Palestina pudesse, de fato, vir a dominar toda a região. Mas também não tiveram maiores êxitos com isso. Eles até conseguiram desapropriar. Muitos judeus conseguiram algumas conquistas nesse sentido, mas os judeus estão ali sem recuar e defendendo a sua parte do território e também sempre contando com a ajuda dos países do lado ocidental nesse sentido. Mas é importante observar, para a gente poder finalizar a aula, que esses conflitos não findaram, não é uma guerra em específico, é um conflito que tem um viés muito mais ideológico e como isso vem de muito tempo, de centenas de anos, é algo que acabou virando estrutural naquela região. E aí precisaria, o lado ocidental, pensar em estratégias mais... mais no âmbito de reestruturação que possam ser colocadas na prática de maneira mais efetiva e mais organizada, ou seja, a maior parte dos outros países se direcionarem para auxiliar nesse conflito. Por quê? Também é um conflito que traz reverberação no campo econômico, nós estamos falando de uma área que tem petróleo, que ainda é algo muito importante e utilizado em todo o mundo. Estamos falando de uma região que tem gerado refugiados e movimentos de migração há muito tempo e isso com certeza afetou muito em aspectos geopolíticos, em aspectos culturais e religiosos. Também o continente europeu, tem países na Europa que já tem quase que a maioria da população, mais de 50% da população, enquanto de muçulmanos, devido a todo esse movimento de migração. Então, é algo que as consequências não estão restritas somente àquela região, àquele pedaço de região, mas que reverbera em todo o mundo e tem reverberado principalmente em parte do continente asiático e em parte do continente europeu. por isso que é um assunto interessante da gente buscar entender, pelo menos entender o contexto para entender de maneira geral a geopolítica mundial na atualidade. Então, espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor, relevante e até a próxima aula. Tchau! Tchau!